Guerreiro, alguma vez você já foi rejeitado por uma mulher? Brother, parece até que eu tô fazendo uma pergunta retórica, né? É claro que sim, eu já fui rejeitado várias vezes, acredito que você também. E é nesse ponto que alguns homens se perdem, porque os caras vão ficar ressentindo, né? Pô, mano, a mulher me rejeitou, cara, como assim? Ela não quis ficar comigo, brother, você tá de brincadeira, né? Enquanto outros caras vão se priorizar, vão procurar coisas mais importantes a fazer, como puxar ferro, por exemplo. Falando em puxar ferro, meu querido, você já foi treinar hoje? Se não foi, peraí que eu vou ali treinar e já volto. Porque vamos combinar, né, rapaziada? Treinar é fundamental, mas voltando aqui pro assunto do vídeo. Rejeição é parte fundamental da vida de um homem adulto. Na vida de um homem adulto, brother, você vai ser rejeitado por mulher, você vai ser rejeitado em um trabalho, você vai ser rejeitado em algum projeto que você tentou apresentar, ou em algum serviço que você tentou vender da sua empresa. Meu irmão, rejeição faz parte da vida do homem adulto. Enquanto alguns caras ficam se lamentando por aí, o que você tem que fazer é entender a rejeição como uma oportunidade de crescimento. Então vamos trocar uma ideia sobre isso, mas antes de eu me aprofundar nesse vídeo, deixa aquele like bonito aí pra valorizar o trabalho do tio, beleza? Vamos direto ao ponto então, rapaziada. Quem nunca foi rejeitado por uma mulher, né? Quem nunca perdeu uma vaga no emprego? Brother, rejeição faz parte da nossa vida. E cara, não interessa se é uma questão de trabalho, se foi com uma mulher, ou enfim, algum projeto na sua empresa que você não conseguiu fazer dar certo. A maioria de nós, homens, a gente tende a enxergar a rejeição como uma coisa negativa. E brother, quando você entende a rejeição como algo negativo, isso vai ferir a sua autoestima, isso vai te desmotivar, e pode até fazer com que você comece a duvidar da sua capacidade. É uma coisa que realmente coloca muitos homens pra baixo. Agora brother, e se eu te disser que existe outra forma de você enxergar uma rejeição? E aqui, cara, é uma oportunidade muito grande de você aprender algo com o estoicismo. É uma coisa que eu gosto muito, uma filosofia de vida que eu gosto muito, o estoicismo, apesar de eu falar pouco aqui no canal. Só que nesse ponto, a gente pode aprender muito com o estoicismo, porque o estoicismo enxerga os obstáculos, as adversidades, como uma oportunidade de crescimento, incluindo uma rejeição, no caso. Então, o estoicismo vai enxergar alguns acontecimentos na nossa vida de duas formas diferentes. Coisas que a gente pode controlar e coisas que a gente não pode controlar. Ou seja, eventos que você pode fazer alguma coisa, e eventos sobre os quais você não pode fazer nada. Então, quais são as coisas que estão sob nosso controle? Por exemplo, o seu pensamento no que você coloca a sua energia mental, o seu comportamento, as suas atitudes, as suas ações no dia a dia. E quais são as coisas que não estão sob o seu controle? São eventos externos, como, por exemplo, o que uma mulher acha de você, o que outras pessoas acham de você, a atitude de outras pessoas. E, claro, a rejeição. No caso, a rejeição de uma mulher ou algo na sua profissão. Isso são eventos externos sobre os quais você não tem controle algum. Agora, vamos falar especificamente aqui sobre a rejeição. A rejeição, seja ela a rejeição de uma mulher, uma rejeição no ambiente de trabalho, você não conseguiu emprego, ou aquele projeto que você estava tentando fazer seu chefe aceitar, enfim, ele não quis saber disso. Ou até você tentando converter uma empresa aí, né? Como cliente seu, você não conseguiu. Tudo isso são eventos externos. E essas coisas acontecem não necessariamente por sua causa, entendeu? Não é algo sobre o qual você tem controle e não necessariamente é por sua causa. Então, entender que nem tudo está sob o seu controle, meu irmão, isso é o primeiro passo para você começar a melhorar a sua vida, melhorar a sua autoestima e começar a evoluir. Você tem que começar a entender que a rejeição é parte natural da vida e não tem como fugir disso, tá ligado? Na verdade, o que você deve fazer é enxergar a rejeição, como eu falei, uma oportunidade de crescimento. Ao invés de você enxergar como uma derrota, você enxergar como uma oportunidade de crescimento, você se tornar um homem melhor, uma versão melhor de homem que você pode ser. Porque isso é sobre você focar nas coisas que você pode mudar, nas coisas que estão no seu controle e você simplesmente aceitar as coisas que não estão no seu controle. E se você quer uma ajuda a mais na sua jornada para se tornar um homem de alto valor, um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis clicando no primeiro link aqui embaixo na descrição. Mas voltando aqui para o vídeo. Mas como que você deve lidar com uma rejeição? O que você deve fazer é não enxergar a rejeição como um ataque pessoal a você, como uma coisa pessoal. Você simplesmente tem que enxergar a rejeição como parte da vida. Algumas mulheres vão gostar de você, outras não. Algumas empresas vão te contratar, outras não. Alguns projetos seus vão dar certo e outros projetos não vão dar certo. E é assim que a vida acontece, brother. Quando uma mulher te rejeita, isso não é o fim do mundo. Quando você não consegue um emprego, isso não é o fim do mundo. Isso é sobre coisas que estão fora do seu controle. Agora, é claro que você não deve se deixar abalar por isso. Você deve usar isso como uma oportunidade, uma ferramenta para você evoluir na sua jornada de crescimento pessoal. Então, se você for rejeitado por uma mulher, você pode pensar, brother, o que eu posso melhorar em mim para eu conseguir uma mulher melhor ainda do que essa? Ou se é alguma questão profissional, de que forma eu posso melhorar profissionalmente, de que forma eu posso melhorar a minha empresa para eu não perder essa oportunidade no futuro? Porque essa aqui é real, brother. Você não pode deixar isso afetar a sua autoestima, te colocar para baixo, você passar por uma rejeição. Você tem que enxergar isso como uma oportunidade, como algo positivo. Porque isso vai ser o combustível para você se motivar, para você ter a fome, a sede de se tornar um homem melhor ainda. Ao invés de você se colocar para baixo, ao invés de você ficar se lamentando, choramingando, você usar isso como um combustível para você crescer, para você evoluir, para você se tornar um homem melhor. E a rejeição é uma boa lição para a gente saber que na vida nem sempre tudo vai sair conforme a gente planejou, nem sempre a gente vai ter tudo o que a gente quer da vida. E algumas vezes você vai passar por algum obstáculo, você deve ser resiliente, você deve tomar um tombo. E ao invés de você ficar lá caído no chão, você levanta e não desiste, meu irmão. Cai dentro. Disciplina, persistência e consistência deve ser o seu mantra na vida, no que toca o seu desenvolvimento, o seu crescimento como homem. E a rejeição também te ensina uma lição muito importante, que você não deve deixar que outras pessoas digam o quanto você vale como homem. Porque isso deve ser determinado pelo seu caráter e pelo quanto você investe em você mesmo, beleza? E se você está tendo alguma dificuldade na vida, seja em um relacionamento ou em alguma outra área, e você quer conversar comigo, você pode marcar uma consultoria comigo clicando no link aqui embaixo na descrição. Então é isso, rapaziada. Comece a usar a rejeição como um combustível para o seu crescimento pessoal. E não como algo que te coloque para baixo e que faça você se sentir um fracassado na vida. Se você quer ser homem melhor, você precisa baixar meu ebook grátis, porque nesse ebook eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu para ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo? Discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e fui!